A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 180 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de deficiência visual. Aqui no país, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são 85 milhões de brasileiros que precisariam, pelo menos, usar óculos para descanso. O problema, segundo o estudo, é que só 30% dessas pessoas procura tratamento. Muitas vezes até o que acontece, o paciente chega aqui com uma queixa de dor de cabeça e passou por uma bateria de exames. O médico fez tomografia, radiografia, uma série de exames e não apresentou nada. Aí vem por último no oftalmologista e a gente às vezes detecta um pequeno grau que ele está forçando a visão e sendo a causa dessa dor de cabeça. Procurando tornar a experiência de usar óculos menos desagradável, é que as empresas têm investido cada vez mais em diversidade. Tanto que aquela história de quatro olhos ficou no passado. Agora, usar óculos muitas vezes chega até a deixar uma pessoa mais estilosa. Tanto que tem gente que tem vários modelos. Hoje é muito comum o óculos ser um acessório. Então, cada momento, cada ambiente, a pessoa quer ter um óculos diferente, um estilo diferente, né? Isso é super comum. O importante é ter atenção na hora de escolher um modelo. Até porque, dependendo do óculos, a compra pode ser considerada um investimento. Não adianta a pessoa, às vezes, optar por um óculos porque ela viu em algum site, em alguma blogueira, ou às vezes, alguma colega utilizando, e aquilo nela até mesmo não se sentir bem com aquele óculos, não achar que aquilo ficou bem para a imagem dela. Então, em função disso, hoje, o mercado está super diversificado. A gente tem diversos modelos para todo tipo de gosto. E não pense que a diversidade é encontrada só para os adultos. As linhas infantis estão cada vez ganhando mais espaço no mercado, principalmente porque as crianças também são exigentes. Às vezes, tenta dar uma empurradinha junto com o pai e com a mãe, mas não tem jeito. A criança sempre acaba levando aquilo que ele gostou. A variedade é realmente muito grande e eles podem até serem muito estilosos, mas tem gente que prefere não usar óculos. Nesse caso, a opção é a lente de contato. Maior liberdade para o paciente, para esportes, no dia a dia, atividade social, contanto que seja bem adaptado. Sendo bem adaptado, usando corretamente a lente, de acordo com a curvatura corneana, de acordo com o grau correto, é bem tranquilo. Nunca tive nenhum paciente que apresentou um caso mais grave. Segundo o especialista, é essencial que qualquer pessoa que tenha intenção de usar lentes de contato procure um oftalmologista. Isso porque só o profissional é que vai poder avaliar se o problema dela vai ser ou não corrigido pelo produto. Por exemplo, se o paciente tem ceratocone, que é uma degeneração de córnea, muitas vezes não vai conseguir usar lente de contato gelatinosa, vai ser apenas rígida. Pela própria adaptação do mesmo, às vezes mesmo adaptando bem, orientando bem o paciente, ele não consegue, por uma sensibilidade grande, ou às vezes por uma lida ocular tremenda, não consegue realmente fazer o uso da lente de contato. Mas, a princípio, fazendo uma boa adaptação não vai ter um grande problema. Obrigado.